Ferramentas, pneus e até botijões de gás foram recuperados pela Polícia Militar nesta segunda-feira em Pato Branco. Todos os objetos são oriundos de furtos na cidade. O soldado Vietolter conta como foi a ação da polícia. As equipes aqui do 3º Batalhão já tinham várias denúncias dessa residência, a qual estaria sendo usada para receptar objetos de furto, de residências, de obras e principalmente peças de veículos furtados. Então na data de sábado nós recebemos a informação que uma residência que teria sido arrombada, quando foi substituído um botijão de gás, estaria nessa residência. Então hoje pela manhã conseguimos abordar a pessoa que vendeu esse botijão. Então deslocamos até a residência aí no bairro sudoeste, onde foi feita a abordagem dela. No local foi localizado o botijão e concretizado as denúncias que estavam sendo feitas. Então foi localizado o botijão de gás, baterias, vários pneus e rodas de veículo. Essa residência se tornou o local de usuários entorpecendo. Então, por quê? Eles acabavam furtando os veículos e acabando indo lá vendendo, justamente para depois fazer a aquisição da droga em outro local. O que chamou a atenção inicial, iniciou as diligências, foi a quantidade de veículos que estavam sendo subtraídos em diversos bairros do município e na área central. E esses veículos estavam sendo abandonados lá no bairro sudoeste. Então justamente com o abandono desses veículos, eles subtraíam os aparelhos de som, as rodas do veículo e a bateria. E essa pessoa estava acceptando todos esses objetos. Agora, são diversas vítimas, imagina-se, de todos esses objetos. O que tem que fazer agora, soldado? Dessa forma, nós chamamos a imprensa justamente para fazer a divulgação. Nós temos acesso a alguns boletins de ocorrência, está sendo já feita a pesquisa das vítimas, mas com essa divulgação e por parte da imprensa, a gente espera que as pessoas que tiveram os seus bens subtraídos, que compareçam na delegacia, aproximadamente após a 1h30, esses objetos já vão ser entregues na delegacia. Essas vítimas vão lá para reconhecer os seus bens e ter eles novamente na sua posse.